Música Oh, que lindo! Não! Gente, vamos agora, joga os cabelos que estão indo. Só beijou mais os meus cabelos. É, arrasou! Ela está toda chique lá. Vai rolar um link daqui a pouco. É, a gente já está pronta aqui. Estou te ligando para você me ver. Olha aí, vou botar a coroa, olha o momento. Que lindo! 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 E agradecer primeiro o convite! Essa honra de celebrar esse amor de vocês! Muito feliz! Assim como tenho certeza que todos que estão aqui! Estão muito felizes e gratos de estarem nessa cerimônia! Acho que casamento sempre deixa todo mundo de coração molinho né? celebrar o amor, essa vibração elevada que é o amor e que a gente se una nessa vibração linda para mandar algo que tem de melhor para esse casal tão diferente e ao mesmo tempo tão parecido acho que é, eu quando estou perto de casais como vocês, aprendo tanto sobre o amor, o amor é como essa vela aqui, essas duas velas até queria fazer um pequeno eu vi isso num programa do GNT, gente achei chique, quero fazer aquele casamento deles também então opa para a gente, o que eu acredito que é a leitura do amor e o de vocês muito queria que vocês colocassem essas duas velas do sentido de vocês perto, em alguns momentos perto perto a chama uma da outra olha que lindos e o que tem por trás disso que eu acho que o que é a representatividade do amor, do casamento de uma união é como essas duas velas que ela nunca que ela sempre esteja próxima mantendo essa chama acesa caminhando na direção da mesma luz mas também ao mesmo tempo com uma distância que respeite a individualidade e que a cera o excesso do outro o calor do outro nunca transborde apagando, ofuscando o brilho que cada um tem e acho que o relacionamento de vocês é muito isso para quem está de fora os amigos de vocês é o que tem a oportunidade de conviver muito com vocês vocês conseguem com todas as diferenças e ao mesmo tempo com tantas afinidades vocês conseguem construir uma relação que não conseguem nem dormir nem uma noite separados é a coisa mais linda do mundo e isso acho que esse é um dos maiores acordos que um casal pode fazer que apesar das diferenças nunca dormir é brigado é sempre mantendo essa conexão essa paz essa harmonia isso é muito lindo então que essa essa imagem das velas dessa chama que eu sei que a chama é importante para esse casal que nunca se apague e a Tati define o Marcelo como um homem inteligente e ele diz e segundo ele a frase que define a Tati é não chega perto que dá choque e a frase que a Tati define o Marcelo é o meu ofício é contar histórias e ele diz que a vida sem ela seria super sem graça seria como circo sem palhaço como comida sem tempero e ela diz que a vida sem ele seria sem dúvida mais calma mas que seria muito sem graça também e é nessa complexidade de sentimentos mas com uma conexão profunda de muito amor que eles vêm construindo essa relação tão bonita e agora a gente vai diante dos amigos dos familiares de toda essa vibração de amor a gente vai viver um momento que eu tenho certeza muito esperado por vocês que é receber a troca das alianças de vocês do que eu tenho Tatiana, receba essa aliança como prova do meu amor e da minha fidelidade. Amor, receba essa aliança como prova do meu amor e da minha fidelidade. Ai, que lindas! Eita! Maravilhosas! Não foi fácil convencer você de casar comigo. Mas como você mesmo já disse, amor, você consegue tudo o que você quer. Mas como uma boa capricorniana, nada vem fácil. A gente sempre tem que ralar muito pra conseguir. Mas é bem parecido com o quanto você ralou pra me conquistar. Porque somos dois turrões teimosos que se amam. Temos problemas, temos, mas temos muito mais alegrias, risadas e muito amor. Viver com você é quase um parque de diversões. A gente nunca sabe se vai estar na montanha-russa, na roda gigante ou no trem fantasma. Mas foi isso que o universo guardou pra gente. Rodamos, 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 rodamos até demais. Pro meu gosto. Mas estamos aqui hoje celebrando o nosso amor com as pessoas que a gente ama. E como eu tô feliz de ter mais esse momento na minha vida com você. Agora já era, amor. Vai ter que me aguentar. Porque de uma coisa, eu não abro mão. E já tive várias DRs sérias com o universo. Não abro mão de não passar o resto da minha vida dormindo com a cara sufocada no seu peito e sentindo seu cheiro. E todos os dias eu quero acordar nesse parquinho de diversões. Mas eu já escolhi meu brinquedo preferido. Eu expresso o do amor. E é nele que eu quero ir com você pra sempre. E tem uma história que eu queria contar. Tinha um cara chamado, um comandante chamado Pizarro. Ele conquistou o Império Inca. E ele dizia que há situações na vida em que devemos queimar navios. Eu quero que o nosso casamento, a gente possa fazer valer as palavras dele. Ir em frente, sem querer poder pensar na possibilidade de voltar ou desistir. Foi bom? Depois de um texto bonito desse, é até difícil eu falar alguma coisa. Mas eu nem ia escrever, né, Filipe? Falei que eu ia falar de coração, mas aí na hora não saía nada. Eu já estou aqui tenso, chorando direto. Ainda bem que eu escrevi. Tatiana. Eu acho até esquisito e eu muito confundo. Quem vive perto da gente sabe que às vezes eu troco o nome dela. Porque quando eu tenho que chamar você pelo seu nome. Porque você não é Tatiana. Não é Tati. Tati Gata. Apelido, né? Deram pra ela aí no Projac. Tati Gata. Combina com você, amor. Pra mim você é só amor. Amor é como eu te chamo. Como você me chama. Como a gente vive. Amor é o que eu sinto por você, amor. Amor verdadeiro. Amor alegre. Leve. Amor resiliente. Amor chato também. Amor intenso. Amor. Amor. Amor pra vida toda. Você. Você é a mulher que me completa. Que me alegra. Me faz andar pra frente. Me deixa puto também. Mas mesmo depois das nossas piores brigas. A gente sai na porrada. Você é a mulher com quem eu quero dormir agarradinho. Grudado. Grudadinho. A gente se aquece nos dias frios. A gente fica grudado até suar nos dias quentes. Depois ligar o ar-condicionado no máximo. Mas a gente liga o ar-condicionado pra ficar com frio. Pra se agarrar mais ainda. Olha, eu vou te falar uma coisa agora pra vocês todos. O Felipe falou aqui, né? Que no aniversário dela lá em 2008. 11 de janeiro de 2008. A gente se reencontrou. Eu tava em Michigan. E ela falou que ia pra Nova York. Ia ficar lá uns dias. Aí eu podia passar um final de semana. Eu, cara, no máximo achei que a gente ia dar um beijinho. Uma coisa assim. E... 2018, né? 2018. Falei 8? 2018. Bom, a Tati foi comemorar o aniversário dela. E mandou mensagem falando que ela ia estar lá. Daí eu comprei uma passagem. Uma quinta-feira. Larguei a aula. Peguei um avião. Fui de Detroit. Fui pra Nova York. E na expectativa de, no máximo, dar um beijinho. Mas, como também não tinha muita certeza se ia ter beijo ou não ia ter beijo. Quando eu cheguei lá no aeroporto, entre o táxi e o metrô, eu peguei o metrô. Porque o metrô era 1,75, 80 dólares pra um beijinho. Ia ser foda. Aí eu peguei o táxi. Peguei o metrô. E aí, por isso, eu cheguei na festa atrasado. Mas foi ótimo, porque aí você já tinha bebido. E aí o beijinho foi a primeira coisa que eu fiz. Já tava bêbada mesmo, então... O bêbado... O bêbado não tem dono, né? Então, o beijo foi mais fácil que eu imaginava. E aí foi assim, completamente sem pretensão, que a gente começou. Que começou o nosso amor. E hoje tem quatro anos, três meses e um dia. E eu tô aqui, de frente pra você. Declarando o nosso amor. No dicionário, a palavra amor tem um monte de definições. Afeição, adoração, atração sexual, que é forte. Pra mim, amor. Amor é tudo isso, sim. Mas tem mais uma coisa. Pra mim, você não é Tatiana, você não é Tati, você não é Tati Gata. Você, pra mim, é amor. Amor pra sempre. Te amo. Quero que você seja a minha parceira, irmão. Ah, que lindo. Tem gente... Ah, que lindo. Meu tio de Portugal. Meu tio de Portugal. Tio. Tem gente de Michigan também que eu vi aí. Acho que a Borget está aí. Oi, Borget. Então, com a responsabilidade que me foi concedida, essa honra, e diante de Deus, de uma força maior, que sem dúvida está presente nesse momento aqui, porque não tem nada mais divino do que o amor, diante de todos aqui também, eu declaro vocês, Marcelo e Tatiana, casados. Pode beijar, noiva! Não sei, eu pensaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do rio a Salvador. Eu aceitaria a vida como ela é, viajaria a prazo pro inferno, eu tomaria banho gelado no inverno. Por você, eu deixaria de beber, por você, eu ficaria rico num mês, eu dormiria de meia pra virar burguês. Eu mudaria até o meu nome, eu viveria em greve de fome, desejaria todo dia a mesma mulher. Por você, por você, por você, por você, conseguiria até ficar alegre, pintaria todo o céu de vermelho, Eu teria mais herdeiros que o coelho, eu aceitaria a vida como ela é, viajaria a prazo pro inferno, Eu tomaria banho gelado no inverno. Eu mudaria até o meu nome, eu viveria em greve de fome, desejaria todo dia a mesma mulher. Por você, por você, por você, por você, por você. Eu mudaria até o meu nome, eu mudaria até o meu nome, eu viveria em greve de fome, desejaria todo dia a mesma mulher. Por você, por você, por você, por você, por você. Você, por você, por você, por você. A verdade é que eu vou dizer Outro brasileiro tem sangue criou Tem cabelo duro Esse só que é um som é particular Eu tenho um gesto usado Você não vou te mandar Aprendi os filhos para me avisar Um celular cruel De quem sabe o que quer Deve tudo ensaiado Peço como está Eu tenho uma mal Pra você até dançar Não posso compreender Não faz nenhum efeito Na minha aparição Será que é reino a mão As coisas são mais fáceis Na minha edição Eu sou do charme Alguém me vê Mas já acontece Não sei porquê Se eu não perdi nenhum detalhe Onde foi que eu errei Ainda encontro A fórmula do amor 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 Eu não quis dizer Você não quis estudar Agora não peça Não me faça promessas Eu não quero te ver Nem quero acreditar Que vai ser diferente E tudo mudou Vocês não sabem O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado Bastaria A meu Deus era tudo O que eu queria Eu dizia o seu nome Eu não vou me enganar Eu conheço os seus passos Eu vejo os seus erros Não há nada de roubo Mas nós somos pares Então não me chame Não olhe pra trás Nunca Nunca E leve pra Minas Gerais Agora senhoras e senhores O momento mais esperado da noite Luzes, por favor Não me deixe de fazer Eu não vou me enganar Eu vou me enganar Eu vou me enganar O mesmo que eu enganar Eu vou me enganar E o meu Deus é um Eu vou me enganar In a world made of steel, made of sound When I hear the music, close my eyes, feeling vivid Like a wild takeover of my home What I feel, feels to be there I can't get it, I'm not dancing all night Take your passion and make it happen 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 Don't worry, I don't want money I just wanna love Take your passion and make it happen Take my passion and make it happen Take your passion and mix it up